Oi pessoal, esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, trago uma história nova toda semana. O livro de hoje se chama O Colecionador de Segredos, escrito por Márcia Cristina Silva, ilustrado por André Neves e publicado pela editora Brinque Book. Quem apresenta o episódio de hoje é a Clarice, que me mandou um áudio maravilhoso. Clarice, muito obrigada pela participação, um beijo grande. E conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, meu nome é Clarice, eu tenho 5 anos, moro em Belo Horizonte, no Brasil. A história que a Denise Gomes vai ler hoje é O Colecionador de Segredos. Eu tenho esse livro, eu amo muito, beijo, tchau. A lei do país onde Beto morava dizia que todos tinham de começar a colecionar alguma coisa quando completassem 12 anos de idade. Era costume ter algo para transmitir às pessoas. A vizinha Margarida, por exemplo, era uma colecionadora de lembranças. Guardava momentos em caixas tão grandes que eles acabavam se misturando no fundo. Apesar disso, sempre encontrava a lembrança certa para dar de presente às pessoas na hora em que elas precisassem. Margarida não imaginava como todos gostavam de receber suas lembranças, principalmente Beto. Só por causa dela, Beto descobriu que os adultos também já tinham sido crianças. O engraçado é que podia imaginar Margarida como uma menina nas longas histórias que conta de sua infância. Mas era muito difícil acreditar que seus pais também tivessem passado por coisas parecidas. Talvez porque não gostassem de colecionar lembranças e jogassem todas fora. Margarida não achava que fosse o motivo e dizia O que acontece é que algumas pessoas escondem tão bem suas lembranças que acabam acreditando que nunca as tiveram. Mas um dia, quando menos esperam, sempre encontram uma caixinha no fundo da gaveta. Nada na vida é certo, Beto. Beto gostou tanto das palavras de Margarida que resolveu guardá-las no cofre que o pai havia lhe dado de presente de Natal. O pai, que era economista, dizia que o cofre era para o menino começar a juntar dinheiro, se preocupar com o futuro. Como Beto achou que, de alguma forma, aquelas palavras seriam importantes para seu futuro, tratou de trancá-las antes que se perdesse. O pai de Beto colecionava preocupações desde muito cedo e já tinha conseguido transmitir algumas ao filho. Como já estava perto de completar 12 anos, Beto sabia que, em breve, teria de decidir o que iria colecionar. Todos os dias, o pai o lembrava de que essa era uma decisão muito importante. Certa vez, ele disse a Beto, Eu comecei a colecionar preocupações por acaso, meu filho. Quando vi, já estava com dezenas delas. Hoje, se pudesse escolher, teria feito outra coleção. Mas não posso mais viver sem minhas preocupações. Por isso, é importante que você escolha bem, pois quando a gente começa a colecionar alguma coisa, parece que ela se multiplica tão rápido que não dá mais para voltar atrás. Não vê a sua mãe com a coleção dela de medos? Cada dia aparece um medo novo. É só descobrir que uma amiga tem medo de alguma coisa e ela logo arruma um medo maior. Outro dia, fui abrir a gaveta e os medos dela caíram todos no chão. Ela ficou desesperada, com medo de perder algum medo. Quando colocou tudo no lugar, confessou que não deveria ter começado aquela coleção. Seus pais lhe passaram tanto medo que foi mais fácil continuar a colecionar o que estava perto dela. Mas eu não queria que com você fosse assim. Gostaria que escolhesse seu próprio caminho. Até porque nossos medos e preocupações não têm nenhum valor no mercado. A coragem é muito mais valorizada. Com ela, compra-se até a tal da felicidade. Mercado? O pai, às vezes, falava de forma muito engraçada. Os únicos mercados que Beto conhecia eram aqueles que vendiam frutas, legumes, flores. Não podia imaginar um mercado vendendo preocupações e medos. Para ele, o que tinha valor eram os sonhos. O sonho era um lugar colorido e saboroso, onde as pessoas pareciam felizes. A primeira ideia de Beto foi colecionar certezas. Mas logo percebeu que elas não eram apenas difíceis de serem encontradas. Eram simplesmente impossíveis. Passou semanas tentando encontrar alguma para colar no álbum, mas as páginas continuavam em branco. Um dia, enquanto procurava certezas, achou dentro da gaveta da mãe um diário. Ficou surpreso. Não imaginava que a mãe também colecionasse lembranças. Logo, viu a foto de uma menina vestida de bailarina. Atrás da foto estava escrito. Um dia, serei bailarina de verdade. Terei um filho, que se chamará Beto. E colecionarei muita coragem. Beto mal podia acreditar que aquela menina fosse sua mãe. Por que ela não era bailarina? Por que preferiu colecionar medos e não iniciar sua coleção de coragem? Quando a mãe entrou e viu Beto com a foto, teve logo a sensação de que haviam mexido nos seus medos. Achou que alguma coisa estava fora do lugar. Beto, não mexa na minha gaveta. Não quero os meus medos espalhados por aí. Mas, mãe, essas são suas lembranças. Pensei que você tivesse jogado todas fora. Eu vou lhe contar uma coisa, meu filho. É que certas lembranças vão ficando tão amareladas que, com o tempo, transformam-se em medos. Medo do que não fomos. Do que poderíamos ter sido. E, principalmente, medo dos desejos que ficaram guardados nas gavetas. Mãe, por que você deixou seus desejos guardados tanto tempo? Disse Beto. Meu filho, por que havia tanto medo no meu quarto que eu não tinha onde colocar os desejos? Aí, um dia, eu resolvi guardar todos numa gaveta e fui me esquecendo deles, disse a mãe. Naquele momento, Beto percebeu que um dos medos da mãe estava para pular da gaveta. Era um dos maiores da sua coleção. O medo de se expor. Beto tentou segurá-lo, dando um abraço bem apertado na mãe. E ficou surpreso porque, quanto mais forte a abraçava, mais medos iam saindo e se quebrando pelo chão. O mais engraçado é que a mãe parecia gostar e cada vez abraçava o filho com mais força. Beto, então, descobriu algo que não conseguia explicar com palavras, mas era tão grande e colorido que resolveu guardar no seu cofre. Sabia que, de alguma forma, aquilo também seria importante para o seu futuro. Beto disse. Então, por que você não jogou fora um pouco dos medos para dar espaço aos desejos? E a mãe respondeu. Porque o medo gruda em todos os lugares. Mas, não tem como removê-lo? Perguntou Beto. Tem, até que tem. Só que os removedores custam muito caro. São todos feitos à base de coragem. E você sabe como é difícil encontrá-la. Mas, hoje o papai tem muito dinheiro, disse Beto. Por que você não compra aquele produto novo que anunciam na televisão? O removidor? E a mãe respondeu. É, Beto, você me deu uma boa ideia. Acho que vou procurá-lo amanhã. Afinal, já está na hora de remover tanto medo. Alguns você já conseguiu quebrar hoje, não é, meu filho? Muito bem. Agora me ajude aqui a varrer esses restos de medo do chão. Beto, então, deu um beijo na mãe. E os restos de medo desapareceram. Alguns dias se passaram e a casa estava cada vez mais limpa. Beto tinha certeza de que a mãe havia encontrado o removidor e andava espalhando algumas gotinhas do produto por todos os lugares. Tudo estava muito diferente, mas ele não se preocupava em saber porquê. Aliás, nunca perguntou para a mãe como se usava o removidor. Ele já havia percebido que algumas coisas não têm explicação. Beto gostou de ter descoberto isso e logo guardou o pensamento no cofre para nunca mais se esquecer. O pai de Beto também percebeu que havia algo diferente no ar. A casa estava com muito mais espaço, dava até para respirar melhor. E a mulher, quanta diferença! O sorriso brilhava tanto que não podia ser só por causa da nova pasta de dentes. Tudo estava perfeito. Até o dia em que a mulher preparou uma ideia nova para o jantar. Querido, estou pensando em trabalhar fora. Afinal, ainda sou muito jovem e está na hora de ser independente. Que tal? Gostou? Horrível, respondeu o pai. Acho melhor cozinhar mais essa ideia. Mas ela não está crua, não, disse a mãe. Está no ponto. Olha, o Beto já está grandinho. Não precisa mais tanto de mim. Eu passo o tempo todo em casa, só organizando os meus medos. Está na hora de mudar. Meu amor, disse o pai. Eu não estou conseguindo engolir essa ideia. Por que você não traz outra? Como, por exemplo, fazer um curso de inglês? Nesse momento, o pai aproveitou que a casa estava mais vazia e começou a espalhar suas preocupações. Trabalhar fora é um perigo. Você nunca sabe o que pode acontecer. É um outro mundo. As pessoas competem o tempo todo. Você não está preparada para isso. E se acontece alguma coisa com o Beto, quem é que vai resolver? Além do mais, eu dou tudo para vocês. Não deixo faltar nada em casa. Acho melhor você fazer o cursinho de inglês. Será muito mais fácil para você. Querido, disse a mãe. Você está duvidando do meu tempero? Não, meu amor. Eu só acho que você exagerou um pouco na pimenta. Que tal trazer um pouco mais de água? Mas de nada adiantaram os litros todos de água que o pai de Beto tomou naquela noite e nas noites que se seguiram. Ele continuava com aquela ideia engasgada na garganta, na esperança de que a mulher nunca mais preparasse nada parecido. Mas ela insistia em experimentar os novos temperos que havia descoberto e estava cada vez mais confiante. Querido, disse a mãe. Preparei uma surpresinha para o almoço. Ah, meu Deus. O que será? Eu vou trabalhar com a minha amiga. Começo amanhã mesmo. Naquele momento, parece que a pimenta se espalhou toda pela cara do pai de Beto, que engasgado não conseguia nem respirar. Querido, não tenha medo. É assim mesmo. Algumas ideias têm esse sabor forte, mas com o tempo vão caindo dentro da gente até que se transformam. Ficam igual ao pudim de vento. E o peso vai embora. Quanto tempo leva para isso acontecer? Perguntou o pai. Depende da digestão de cada um. Tome esse remedinho, que vai ajudar. O pai de Beto tomou o remédio sem nem ler o nome. Era a primeira vez que isso acontecia. Logo ele, que nunca deixava de ler as bulas porque vivia preocupado com os efeitos colaterais. A mãe de Beto, que agora passou a ter nome, Linda, notou que finalmente o removidor estava fazendo efeito no seu marido. Bem que nas instruções dizia que espalhando bastante o produto até os lugares mais resistentes acabariam brilhando. Beto sabia que durante as surpresas que a mãe preparava para o pai, o melhor era ficar calado. Depois que os dois saíram da sala, ele foi olhar o nome do remédio que o pai tomara. Vida. Beto achou melhor guardar aquele nome no seu cofre, caso um dia sentisse necessidade. Parece que o remédio fazia efeito logo, porque naquela mesma tarde, o pai de Beto perguntou. — Mas o que mesmo que você vai fazer com sua amiga, Linda? — Vou ser gerente da loja dela, respondeu a mãe. — Acho que vai ser ótimo. Tenho um horário bem flexível e vou conhecer muitas pessoas. O marido não disse mais nenhuma palavra pelo resto do dia. Linda sabia que ainda estava doendo, mas que com o tempo a dor desapareceria. No dia seguinte, Linda acordou cedo e tomou café com Beto. — Seu pai não passou bem a noite. — Olhe, deixou as preocupações dele espalhadas pela casa. — Acho melhor desistir dessa ideia de trabalhar fora, não é, meu filho? — Claro que não, mãe, respondeu Beto. — Vai desistir mais uma vez dos seus desejos? Lembra o que aconteceu antes? Os desejos ficaram amarelados e viraram aquela porção de medos. E quem sabe o papai, vendo que você jogou fora um monte de medos, resolve jogar fora as preocupações dele também? — Sabe, meu filho, você cresceu tanto. Eu nem havia notado. Linda deu um beijo em Beto e foi para seu primeiro dia de trabalho. No caminho, iria tomar um pouco daquele remédio tão poderoso que fazia seu coração bater mais forte e o ar entrar como um furacão por todo o seu corpo, tornando as pernas mais firmes, sentindo os pés pesados, colados à terra e a cabeça leve, tão leve como ela nunca havia sentido. Antes que a mãe fechasse a porta, Beto pegou aquele seu último olhar para a casa e guardou-lo o copo. Era um olhar muito diferente e devia ser valioso. Era como o olhar dos pássaros antes do primeiro voo. Durante o dia, o pai de Beto mal conseguiu trabalhar. A toda hora ligava para a casa e mandava um pouco de suas preocupações. A empregada não aguentava mais atender o interfone e ouvir o porteiro dizer — Chegaram mais preocupações. O apartamento estava tão cheio que nem dava para andar. À noite, quando Linda chegou, trazendo flores no olhar, levou um susto. Eram caixas e mais caixas espalhadas de — E se? — Como? — Por quê? — Será? Assim que o marido olhou para ela, viu o jardim que floresceu em seus olhos. Ficou tão emocionado de ver tanto colorido em Linda que correu para abraçá-la, sentir mais de perto aquele perfume diferente. Linda, então, tirou um girassol do olhar e deu para ele. — Querido, é preciso acreditar. Ele pegou o girassol e começou a chorar. Beto, que assistiu a tudo calado, tratou logo de pegar umas sementes dos olhos da mãe e um pouco das lágrimas do pai para guardar no cofre. Sabia que no futuro sempre precisaria de um pouco de esperança. Nas semanas seguintes, o pai de Beto estava cada vez mais diferente. As preocupações, aos poucos, foram sendo removidas da casa e ele conseguia até perguntar para Linda à noite — Como foi o seu dia de trabalho hoje, querida? Passava horas sentado na sala, olhando para o girassol que ela lidera. Pensando como era estranho ele não morrer, pelo contrário, parecia que a cada dia ficava maior, mais cheio de luz. Então começou até a aprender a cozinhar e um dia preparou uma surpresinha para Linda e Beto. — Que tal comemorar o aniversário do Beto semana que vem num acampamento? Os dois levaram um susto. — Que ideia mais diferente! Onde será que ele havia conseguido aquela receita? Sim, porque Linda sabia que sozinho o marido jamais conseguiria preparar aquela surpresa. — Mas, querido, disse a mãe, você nunca quis acampar? Vivia preocupado com cobras, lugares desertos, falta de hospitais por perto? — Linda, olha só como está grande o girassol que você me deu. Você não disse que era preciso acreditar. Pois é, todos os dias eu passei a regá-lo, acreditando. Então percebi que você estava certa. Agora outras flores nasceram aqui no nosso jardim e a casa anda bem mais perfumada. Você não notou? Linda, então, corrigiu seu pensamento. Sempre é possível descobrir novas receitas sozinho. Só ir tentando, até chegar no ponto. Beto captou aquele pensamento da mãe e guardou no cofre. — Coisas assim não podem se perder no vento, pensou. — Linda, disse o pai, — Vai ser muito divertido. Podemos convidar toda a família e os amigos mais chegados. O Arthur, por exemplo, adora acampar. Vive me convidando. Além do mais, será um lugar bonito para Beto revelar a sua coleção. Beto, então, levou outro susto. É que andava tão à vontade, sentindo-se mais leve, que se esqueceram do que iria colecionar. Mas algo dentro dele também havia mudado. E o mais incrível é que nem precisou tomar remédio. Beto não conseguia mais se preocupar com a coleção. Sabia que, na hora certa, tudo se resolveria. Olhou para o girassol e acreditou. A semana passou voando. Parece até que, quando a gente é feliz, o relógio anda mais rápido e o coração também bate mais rápido. Chegou, então, o dia de todos partirem para o acampamento. O pai de Beto parecia um menino de shorts, camiseta e boné. Linda levava pouca coisa. Dizia que não aguentava mais carregar muito peso. E Beto só corregava os sorrisos, que andavam escondidos pela casa. Assim partiram eles, loucos para encontrar o pessoal no acampamento. Foi um fim de semana de muita diversão. Beto descobriu que realmente Margarida estava certa. Os pais também já haviam sido crianças. Era engraçado ver o pai pulando na cachoeira. Ele nem se dava conta de que encontrar a chave da sua caixinha de lembranças. E Linda redescobriu uma antiga paixão. À noite, conversava com as estrelas. Beto não sabia o que a mãe contava para elas, mas devia ser algo sensacional, porque as estrelas escutavam caladas a história de Linda como se fosse uma canção de Niná. Linda dizia que só as crianças e as estrelas sabem ouvir na escuridão. Chegou o dia, o aniversário de Beto. Os pais mal podiam esperar pelo que o filho iria revelar à noite, depois do parabéns. Levaram o bolo especial para a festa dos doze anos, como mandava a tradição. Era um bolo recheado de realidade, mas coberto de magia. Diziam que nunca se podia esquecer da cobertura, porque era ela que dava um sabor diferente ao bolo. À noite, todos se reuniram ao redor da fogueira. Até aquele momento, Beto não sabia o que iria revelar. Apenas tinha a sensação de que às vezes o mais importante nunca é de fato revelado. Então, depois dos parabéns, seu pai disse todo orgulhoso. Atenção, atenção, que agora chegou a hora de Beto revelar sua coleção. Todos pararam de falar. De repente, fez-se um silêncio tão grande que Beto pôde até ouvir o que se passava dentro dele. Foi então que se lembrou do seu cofre e mostrou para todos. meu filho, você vai colecionar dinheiro? Não, pai, você não disse que o cofre era para garantir o meu futuro? Disse Beto. Sim, meu filho, nada melhor do que muito dinheiro para isso, não é mesmo? E Beto respondeu, mas há coisas, pai, que valem mais que dinheiro, né? O pai entendia o que o filho estava querendo dizer. Era só se olhar no espelho. aquele sujeito que estava ali não podia ser o mesmo e que andava sempre preocupado com tudo e não havia sido o dinheiro que lhe dera aquela felicidade. No momento em que Beto ia revelar sua coleção, o cofre escorregou e caiu dentro da fogueira. O fogo aumentou de um jeito que até as estrelas acordaram, sentindo um calor diferente. De repente, Beto percebeu que não precisava mais do cofre porque tudo que era importante já estava guardado dentro dele mesmo. Guardado tão bem que ele não sabia como colocar para fora. Sentia que se revelasse a coleção, algo se perderia. Beto então decidiu que iria colecionar segredos. Todos adoraram a ideia de Beto, apesar de não poderem ver a coleção. O fogo só se apagou depois que uma forte chuva caiu. E eles foram dormir na certeza de que um segredo maior rondava a escuridão. E aí, gostaram da história? Esse foi o livro Colecionador de Segredos, escrito por Márcia Cristina Silva, ilustrado por André Neves e publicado pela editora BrinkBook. Quem encerra o episódio de hoje é a Beatriz, que me mandou um áudio lindo. Bia, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande e vamos lá ouvir o que a Beatriz tem a dizer. Oi, gente, eu sou a Beatriz, eu tenho sete anos, moro em Recife e a Jordanize contou ao colecionador de segredos. Um beijo, tchau! Betriz, tchau! Beijo, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.